Estamos aqui com o pai de alunos aqui da comunidade. Meu senhor, qual é a satisfação que o senhor tem aí em ver esse prédio novo que está para ser entregue aqui, onde seus filhos estudarão? Um bom dia a todos. A nossa expectativa é de agradecimento, por causa que essa escola vem trazendo agora muita alegria para todas as famílias da comunidade. Muitos pais que já estavam até entrando em desespero por causa da obra, hoje, graças a Deus, já estão praticamente finalizadas. E a expectativa é de agradecimento e esperar que esse prédio traga conforto para todos os nossos filhos e há alguns demais que aparecer. É que a gente deseja que isso siga em frente e a gente tenha nossos filhos no melhor conforto que está presente. Além dos alunos do município, do estado, esse novo prédio vai servir também para reunião dos moradores, né? Com toda certeza. Esse aí vai ser um benefício que para todos vai ser bem-vindo. E aí E aí E aí